Gente! Olha quem está aqui de volta! De volta! Esse vai ser depois! Vocês já devem ter visto aí o vídeo da minha despedida, né? Que eu tô indo embora da China. Quando esse vídeo sair, inclusive, eu já fui embora da China. Já estou em um louco país. Mas... Mas parece que eu voltei, né? Porque a ordem cronológica não deu, né? É, a gente faz desse jeito, né? É, YouTube, né, gente? É assim que a gente grava. Como é que é o erro de continuidade? Erro de continuidade, está tendo no Camilibo também. Mas a gente não pode deixar de aproveitar a presença ilustre da Camila aqui para comer... O último dumpling! Ai, olha o drama! Porque o que acontece? Eu adoro comida chinesa. E eu sei que no momento que eu vou voltar no exterior, eu vou querer de vez em quando comer uma comida chinesa? Vou querer! E é muito caro! É caríssimo! E não chega nem aos pés da qualidade do que a gente tem aqui, né? E aqui é baratíssimo! Aqui, enfim, né? Que nem comida brasileira aqui na China, né? Exato, exato! Caríssimo! E no Brasil com caríssimo, a gente come a mesma coisa. Então, essa semana inteira a gente vem fazendo despedidas de restaurantes favoritos, né? Sim! E aí, tem a nossa comida favorita na China, eu acho, que é o dumpling, né? Que é o gyoza. E a gente combinou, vamos comer aquele último dumpling! Sim! E gravar um vídeo pra esse momento especial! É a comida favorita no país favorito! Com um amigo favorito! No canal favorito! No canal favorito, gente! É especial esse vídeo! É muito especial! Inclusive, ontem a gente foi comer num restaurante que geralmente tem dumpling, né? É, e não tinha! E não tinha! E a gente ficou, não, vai ter que ter, né? Quando a gente comeu, a gente se olhou porque a gente foi num restaurante cantonese, com esses nossos amigos, que são cantoneses. E aí, a gente tem as comidas que a gente sempre pede nesse restaurante. E aí, dumpling é uma delas. E quando a gente chegou, a gente só tinha dumpling de camarão, né? É, só de camarão. E a gente não come camarão. Aí a gente se olhou e disse assim, amanhã a gente vai comer o tal do dumpling. Porque morning tea, a gente até já fez vídeo aqui no canal mostrando a gente comendo morning tea. É. A gente sempre pede dumpling. E não tinha, eu... não. Não, 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 não. Foi uma coisa errada. Então agora, vamos lá começar desse dumpling? Sim! Aqui está! Ah, é bem aqui pertinho de onde a gente mora. Eu moro e a gente já morou também, né? Porque a Camila já morou nessa região, inclusive ali naquele prédio. Inclusive. E aqui, ó, o nome tem seafood no nome, que é frutos do mar. Mas tem várias opções. Ivory, Ivory, Ivory. Não, já vim aqui. Gente, vim aqui milhares de vezes. Vamos lá, eu quero ver. Tem vários sabores para apreciar. Vamos ver o que tem nesse menu então. Vamos lá! Inclusive aqui já tem as fotinhos, ó, dos dumplings. Vários tipos. Tem comidinha também. Tem bastante frutos do mar, como sempre, né? Nos restaurantes da China. E tem até um dumpling aqui que é com a massa preta. Ó, esse é o original e esse é o preto. E essa hora, né? Vazio, gente. Sim, porque são tipo três da tarde. Três da tarde. E tem que ter que ir embora. O bom desse restaurante é que ele é bem iluminado, ó. Pra vídeo. Aqui, ó. Aqui a mesa. Com chopsticks. E... Chazinho. O código pra escanear, né? O código, né? É claro que vai ter código pra escanear para pedir. Não tem ninguém, 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 ninguém mesmo. É porque é muito cedo pra janta e muito tarde pro almoço, né? Tem até alguns restaurantes que fecham nesse horário. Pois é. Então vamos ver. Vamos lá, mostra o menu. Então aqui já dá pra ver, ó. Esse aqui é de porco. Mostra o que tem dentro, né? Com... Como é que fala que é? Repolho. O porco. Esse aqui é porco com repolho. Que é o mais tradicional, né? É o mais tradicional. O que eu mais gosto aqui é aquele de bife com cenoura. Esse aqui é com cogumelo e vegetais, ó. Cogumelo do sol. Esse aqui é vegano. Tem até veganinho, gente. É, porque vocês viram que o de porco é em torno de 28. 28. E esse que é de carne bovina é 48. E um prato geralmente... Esse aqui, ó, vem com 12 dumplings. É claro que ela trouxe aqui pra nós uma aguinha fresca, só que... Só que pelando de... Pelando é uma coisa muito regional, né? É, regional. Muito quente, tipo, é uma água assim pra chá. Fervendo, né? Fervendo, é. Com limãozinho. Uma rodela de limão. Aquele limão que parece que já tá rodado, né? Que já tá aqui há três semanas. Três semanas aquele limão. De tão branco que tá. Mas... Branquiçado. Uma água quente. E aí eu vou te servir, né? É, serve água quente aí. É quase um... Ai, desculpa. Olha aqui o erro da etiqueta primeiro. A gente te serviu. Ai, claro. É o... E como é que tu agradece? Assim, ó. A gente já falou num vídeo do obrigado aqui batendo na mesa. Exatamente. O que tu fazia? Os reis. Os imperadores. Inclusive, a Camila pediu um drink aqui. Um drink. Tradicional. Que parece aquelas coisinhas do Brasil nos anos 90, nas festas de criança. Isso. Rafainha de vidro. É uma fanta laranja. É tipo uma fanta. É tipo, né? É. Uma mirinda. Uma mirinda. Uma mirinda. E eu pedi uma Sprite. Mais conhecida também na China como Shoebi. Shoebi. Olha que fofo, né? Esse urdiscopular. Ah, eu acho. Como é que é o nome? Bei... Bei Bin Yang. Bei Bin Yang. E aqui é o bom desse restaurante que é bem na esquina. A gente fica só vendo o pessoal passar. E tudo de vidro, né? Tudo de vidro. Casa de vidro. Casa de vidro do BBB chegou. Os dois selecionados da casa de vidro. Vote em mim. Casa de vidro. Ai, vote em mim também. Dá pra fofoquear aqui. Quem entra e sai dos prédios. Quem entra com quem. O que entra com alguém. Fofoca. Internacional, gente. Gente, chegou. Mas a gente tem que fazer o quê? Fazer o tempero. O molhinho, né? O molhinho. O molhinho. Pra mergulhar o dumpling. Isso. Pra molher. E daí tem um lugar aqui designado no restaurante. Designado. Para fazer o seu próprio molhinho. E aí vários restaurantes tem assim, ó, gente. Pode pegar esse aqui. Ou pegar um que vai com dois. Porque eu geralmente gosto do... Aqui tem... Shoyu, né? Aqui tem shoyu. Vinagre. Esse óleo que é com pimenta. E alho. O meu favorito é assim. A maioria é shoyu. Aí eu boto... Um pouquinho. Um pouquinho de vinagre. E aí eu boto alho. Olha. Olha. E dele alho. E um... Bem eclética ela. Com tudo, né? Isso. O meu, gente. Eu gosto de... É parecido com o da Camila. Shoyu. Shoyu. Que é o que eu mais gosto. Shoyu prioritário. Um pouco menos. De alho. De alho. Porque fica difícil depois. Pra açaí. Pra açaí. E um pouquinho de pimenta. Óleozinho com pimenta. Tip. Assim. E eu não gosto de vinagre. Não gosto de vinagre. No negócio. Gente. Isso aqui. Aí tem uma sopinha. Tem até sopa. Isso daqui é sopa de milho, né? É. Eu vou pegar. Um pouquinho de sopa de milho. Bonito. Ó. Isso aqui é sopa de milho. Eu nunca provei. Aqui ó. Que tem todo o restaurante da China. Ah é. Que é pra mostrar o... Qualidade. Qualidade da comida. 90% é amarelo. Que é o bom. Quando é verde aqui tu fica tipo. Meu. Esse lugar é top. É perfeito. E tem vários que são vermelhos também. Que não quer dizer que é ruim ou com comida estragada. Só quer dizer que na escala dos três é... Ele tá aprovado pelo governo. Mas ele é o... Na terceira nível. Mas essa carinha não é apetitosa, né? Não. Mas essa tá ok. Faz a carinha. Mas não quer dizer. Qual? O amarelo? O amarelo. Aqui tem ó a colher. Aqui tem colher. Ó a tigelinha. Ó a tigelinha. Pra colocar sopinha grátis. Que que foi isso lá? Ó a tigelinha. Eu vou perguntar, né? Vai que seja a janta deles. Já pensou? Eu tô. E as pessoas geralmente com essa sopinha de manhã, né? Café da manhã. Exatamente. E a colherinha. Vai aqui então. Fechou todas. Fechou. Vamos lá. E a gente vai de o que? Hum... Saborear. Vamos fazer aqui a... O review. Do dumpling. Deixa eu ver. Foca, foca. Foca no meu bumbum. Aí dá pra ver a fumacinha. Assim de quentinho. É, quentinho. Fresh. E é isso. Tem gente que gosta de fazer assim um pouquinho. Gosta de dar uma mergulhada um pouco maior. Pra deixar bem salgadinho no sonho. Hum... Ele é igualzinho. Ai, bem recheado, hein? Bem recheado. Ele é igualzinho o da foto que tá no cardápio. E tá bom? Maravilhoso. Ai... Vamos comer então. Ah, é um sabor assim bem levinho. Aguado, né? Aguado. É uma sopinha muito de café da manhã, assim. Ah, ficou um negocinho ali da pimenta. Ficou o alezinho da pimenta. Mas bom, né? Bom, bom. Leve, bom pro digestão. Mas agora eu vou para a estrela da noite. A estrela do momento. Vou botar esse negócio aqui mais pra perto. Pra não fazer lambão. É. Qual é a nota? Ai, eu não poderia dizer não 10. Olha! Olha ela! Não teria porquê. Seria hipócrita da minha parte. Hipócrita! Não dizer 10 porque tá uma delícia, sério. Eu tô falando. Eu já vou comer outro. Esse dumpling é maravilhoso. Nada como um dumpling de despedida ser um dumpling nota 10, né? Um dumpling nota 10. Aí sim. E aqui a cena que dará nome ao vídeo. Ah, 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 ah. Sabe, tipo... Eu chacoalhando. A hora que as pessoas reclamam que a gente chacoalha é muito bacana. Ai, gente. É sobre isso. Gente, o último dumpling. Eu acho que agora tu vai ter que botar em câmera lenta. Ah! E uma música triste. E a sensação do último dumpling? É uma mistura de alegria e tristeza ao mesmo tempo. E saudosismo. E saudosismo. E saudosismo. Uma nostalgia no tempo que nem passou. Nostalgia antecipada. É. Só que pelo menos esse tá sendo um dumpling nota 10. Meu, olha, não poderia ter escolhido outro dumpling pra fazer essa despedida. Feito. Arrasou esse restaurante. Bate palma aí. Já comemos os dumplings. Mas não satisfeitos... Não o bastante. Não satisfeitos com o dumpling, a gente precisa também se despedir do quê? Do balde. Que é aquele pãozinho que a gente sempre falou pra vocês e tal. Que geralmente é feito com uma massinha de arroz a vapor. Mas é um balde que ele é um pouco especial. Porque ele é fritinho na base. É uma delícia. Tamo meio cheio? Tamo, mas vamos, né? É, é despedida, né? É, é despedida. E fora que essa lojinha de baldes que tem aqui é também muito boa a qualidade. É, é perfeita. Então, é o lugar perfeito pra comer o seu último baldes antes de partir. Esse não tem nem mesa, assim, o restaurante. É só pra pegar e levar. Tá pra rua, é. Geralmente de manhã o pessoal pega no café da manhã e leva pro escritório. Isso. Que é uma comida bem típica, assim, de café da manhã mesmo. Exato. Então vamos lá. Vamos lá. Chegamos. E a Camila já está pedindo ali, ó. Quantos que vem? Vem cinco por dez armbis. Cinco por dez. Em torno de oito reais, sete reais. Deixa eu só mostrar aqui a lojinha que também tem os outros petiscos. Que é esse daqui, tipo aquela sopinha que tu comeu ali. Isso, exatamente. De milho. E aqui é o próprio. Ali é o próprio. Que é o mais delicioso. Mas tem várias opções lá também, ó, gente. Tan. Tan. Tipo o dumpling que a gente comeu nesse... Ah, tem a dumpling, tem. E tem aquele que é docinho também, que geralmente é feijão doce dentro, que é com os porquinhos. Ai. Agora esse a gente... Vamos comer aqui na esquina, um. Vamos comer aqui na esquina? Bem tradicional. Bem tradicional. Vou me agachar, então. Em frente do templo. Do templo. Como e reza. Reza, rezar, comer e amar. Vamos surfar aqui então, né? Aqui. Uma cena muito, assim... Uma cena muito china. Aqui na esquina. Templo, Starbucks... Ai! Já percebi! Não! Perdeu! Como vinha cinco, vai ser dois e dois. Dois e dois! Não, mas aqui é uma cena muito china mesmo, que é o templo antigo e os prédios de 60 andares, né? Aqui, ó. Mais de 60 esse tem. E aí vem assim, ó. Numa sacolinha de papel e ali... Vinha cinco, né? Como vocês já sabem. É, agora é quatro. Super barato essa lojinha. Como os jovens diriam, um foi... Um foi pra cima. Foi de arrasta pra cima. Foi de arrasta pra cima. E aqui, quasi, né? Os palitinhos de bambu. E o bambu. Sabe a piada do bambu. Essa é só pra... Pro estilzão. Tem mais de 30. E vem assim. E aí? Ali, ó. E dentro dá pra ver. É uma carninha. Carninha. Eu acho que essa carninha é de porco, né? É, provavelmente. Delícia, hein? Fica assim dentro, ó. Esse é bem oleoso. Ah, sim. Uma delícia. Mas esse fritinho embaixo dá um gostinho bom, né? Hum, maravilhoso. E essas sementinhas aqui em cima. Ah, esse aqui é tudo de bom. Ah, e um primor. 10 de 10, né? 10 de 10 também. Aí, ó, gente. Gente. Quer despedida melhor? Delícia, né? Não é tão oleoso. Não, é ok assim. Tá, não é sequinho. Não é seco, mas ele é... Mas é uma delícia. Ok. Não tem coxinha, mas tem isso, pelo menos. É a coxinha da China. É a coxinha da China. É a coxinha da China. Que tem numa esquina, assim, num barzinho. Que delícia. É. Vamos comer mais um. Vamos. Limpando aqui. Com um segote cheio de graça. Todo engraxado. Para dizer que esta foi a despedida culinária da Camila na China. Com as comidas favoritas. Quer coisa melhor? Ai, foi um amigo favorito. Quer coisa melhor? Comida boa. É mesmo, gente. Foi muito bom. E é isso. Sigam nos acompanhando. A gente se vê em breve. Nos viemos por aí. Nos esbarramos por aí. Pelo mundo. Me sigam. Até amanhã. Tchau.